Rapaz, eu vou ler aqui o Salmo 91 para começarmos a nossa adoração. Ao Deus bendito, ao Deus altíssimo, aquele grande, aquele que tudo pode, aleluia. Aquele que habita no esconderijo do altíssimo, a sombra do onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão a teu lado e dez mil a tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropece com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés do filho do leão e a serpente, pois tão encarecidamente me amou. Também eu livrar o ei, poluo eu em um alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrar o ei e glorificarei. Dar-lhe-ei a abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero ler também o Salmo 96, só o primeiro. Convide, o título diz assim, convide a toda terra para louvar e temer ao Senhor. 96, o primeiro. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Vamos cantar? Louvado seja Deus. O número 10, o título é Eu Te Louvo. Oh, aleluia. Vamos louvar o Senhor, né? Quão bom e suave é estar louvando ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele se alegra e ele se achega, porque quanto mais você se achega a Deus, mais ele se achega a você. Quanto mais você se afasta e por aí vai, não precisa terminar. Glória a Deus ao Pai eterno, cujo trono é os céus. O universo lhe pertence, glória sim ao nosso Deus. Glória ao Filho muito amado, que merece o louvor. Aleluia, Jesus. Demos glórias ao Seu nome, ao Cordeiro, ao Redentor. Eu Te louvo, eu Te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dá-lhe glórias ao Reimidos, pois Seu sangue limpa o pecado. Demos nós ao Santo Espírito mil louvores por Seu dom, por Sua graça tão imensa. Glória a Deus ao Senhor, Glória a Deus. Glória a Ele, Ele é bom. Eu Te louvo, eu Te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dá-lhe glórias ao Reimidos, pois Seu sangue limpa o pecado. Glória, glória ao Pai bendito. Glória, glória a Jesus. Glória a Deus, Glória a Deus. Glória ao Santo Espírito, a Deus trino nossa luz. Eu Te louvo, eu Te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dá-lhe glórias ao Reimidos, pois Seu sangue limpa o pecado. Glória a Deus, Glória a Deus, aleluia a Jesus. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Cantamos o 10 e agora vamos cantar o número 5. Odesse e fogo santo. Espírito, alma e corpo, oferto a Ti, Senhor. Como hóstia verdadeira, em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vento selar. Sou Teu, ó Jesus Cristo, Teu sangue me comprou. Eu quero a Tua graça, pois de Ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vento selar. Espírito divino, do Pai a promissão. Sedenta alma pede, sedenta alma pede, a Ti a santa ou são. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vento selar. Aleluia. Glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus bendito, Deus de poder e glória, Pai celestial, estou aqui, meu Senhor, na Tua presença. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Deus, o único digno de receber toda honra e toda glória. Aleluia. Deus, aquele é o Deus do impossível, Deus do invisível. Deus que tudo pode, Deus grande. Aleluia. Aquele que não há nada impossível, não há barreira. Aleluia, aquele não possa derrubar. Não há guerra, aquele não possa guerrear. Vencer, lutar por nós. Aleluia. Então, eu te peço, meu Senhor, entra nessa guerra, Senhor, contra esse vírus, meu Deus, que está no mundo. Eu sei, meu Deus, que a permissão foi Tua, pois não cai uma folha da árvore se o Senhor não deixar. Mas eu peço, Senhor, misericórdia por nós. Compaixão, Senhor, das nossas vidas. Quantas pessoas, meu Deus, aí se acabando com esse vírus, meu Deus. Toma, Senhor, a direção das nossas vidas. Nos cobre, Senhor, com Teu sangue poderoso, Teu sangue carmezim. Nos livrando, meu Deus, dessas flechadas do inimigo. Aleluia. Desse vírus invisível aí, meu Deus. Nos livra, Senhor, o Senhor tem poder. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Eu te peço, meu Deus, por todo o meu escrito. Aquele que nesse instante se encontra ouvindo essa oração. Aquele que está passando e sem querer, do nada, ele parou nesta oração. Aleluia, Senhor. Faz presente na vida dele, na vida da família. Livrando de todo e qualquer mal, meu Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai. Deus bendito, Deus de poder e glória. Eu te peço, Pai Celestial. Paizinho, o Senhor tem poder para nos curar. Cura, meu Deus, quem está aí com dor de cabeça. Quem está com a boca magra, com tontura. Quem está com dor nos ouvidos, com dor de garganta, com dor de dente. Passa o bálsamo da cura. Aquele que está com gripe, que está aí com a gripe muito forte. Está tossindo, com a garganta infeccionada. Passa o bálsamo da cura. Cura o pulmão, cura os bronquios, Jesus. O Senhor tem poder. Cura esse estômago, meu Senhor. Quem está aí com queimação, está com a gastrite inflamada. Com refluxo, o Senhor tem poder. Para tirar com a Tua mão santa e poderosa toda a queimação, toda a dor nesse estômago. Esse coração que está inchado, meu Deus. Com as artérias obstruídas. Coloca esse coração no lugar, meu Deus. Controla essa pressão. Controla essa diabetes. Senhor, controla a pressão da Tua filha que está se medicando. E não vem a hora dessa pressão, meu Deus. De ver a pressão estar no lugar de novo. Toda hora que ele mede está alta. Controla essa pressão, meu Deus. Em Teu nome, Jesus, e para a Tua glória. Dá livramento aos Teus filhos do infarto. Dá livramento do AVC, meu Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Tira, meu Deus, com a Tua mão santa e poderosa. Toda infecção de urina. Toda infecção, toda inflamação nos úteros das Tuas filhas. Passa o bálsamo da cura, Jesus. Cura, meu Deus, a dor no ombro. A dor nos braços. A dor na coluna. O nervo ciático inflamado. Inflamações no joelho. Toda dor nas pernas. Todo inchaço, meu Deus, por retenção de líquido. Toda dor aí por essas veias que estão doendo as pernas da Tua filha. Aleluia. Louvado seja Deus. Toda essa inflamação nos pés, Jesus. Meu Deus, pessoas que têm o pé todo rachado. Tanta rachadura. Dói demais. Parece que está pisando em caco de vidro. O Senhor tem poder para curar. Fecha, Senhor, esses machucados. Fecha esses ferimentos, Jesus. Essa ferida que está no dedo dessa mulher. No dedo desse homem. Eles têm diabetes e estão preocupados. Passa o bálsamo da cura nessa pele. Curando e cicatrizando esse machucado. Essa ferida, meu Deus, o Senhor tem poder. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu te peço, Deus bendito. Deus de poder e glória. Visita os teus filhos, tuas filhas. Que estão, meu Deus, nesse momento sofrendo de depressão. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu repreendo a síndrome do pânico. Todo choro, toda angústia, toda tristeza. Toda insônia. Toda falta de apetite. Toda solidão, meu Deus. Todo desprezo que essa pessoa sente. Eu repreendo no dia chamado hoje. Tira, meu Deus, com a tua mão santa e poderosa. Toda dor no corpo. Toda dor nas pernas. Todo cansaço físico e mental. Aleluia. Louvado seja Deus. Passa o bálsamo da cura, Jesus. Deus bendito. Deus de poder e glória. Eu te peço também, meu Deus, pelos casais. Casais em contenda, em confusão. Casais para se separar, meu Deus, por briga, por contenda. Joga por terra toda armadilha. Todo laço do inimigo na vida desse casal. Senhor, não permita. Não permita, meu Senhor, que esse casal venha se separar. Derrama, Senhor, porção dobrada do teu Santo Espírito. Porção dobrada, meu Deus, de amor. Amor na vida desse homem. Na vida dessa mulher. Uma dose multiplicada de respeito, de carinho. Aleluia. Louvado seja Deus. Só o Senhor tem poder. Só o Senhor tem poder. Aleluia. Para mudar o quadro dessa família. Não permita que venham se separar, meu Senhor. Senhor, joga por terra toda armadilha do inimigo na vida desse casal. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigada, meu Deus, por mais um dia de vida. Obrigada por mais uma oração. Eu te louvo e te agradeço. Por tudo, meu Senhor. Te louvo e te agradeço. Abençoa meus filhos, minhas noras, meus netos, meu genro, minha filha, meus bisnetos. Toda a minha família. Abençoa o Jorge, abençoa a Ivoneide. Abençoa o meu lar, Senhor. Muito obrigado. Pela casa que o Senhor me deu. Muito obrigado pela vida que o Senhor me deu. Obrigado pelo pão que o Senhor não deixa faltar. Para mim e para quem eu puder ajudar, meu Senhor. Eu te louvo e te agradeço por tudo. Amém. Para fechar com chave de ouro essa oração, eu quero adorar o meu Senhor com o louvor número 7, que diz, Cristo cura sim. Para que você tenha fé. Para que Jesus aumente a sua fé. Vamos ouvir esse louvor. Porque não há nada que Deus deixe para trás. Tudo o que Ele quiser. Se Ele tocar, a pessoa será curada. Então, o louvor é assim. Contra os males desse mundo, Deus nos vale só. Não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dor. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Só nossa alma é bem segura, oculta em Jesus. Ele o bálsamo da vida, derramou na cruz. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. A paz do Senhor Jesus. Fiquem com Deus e até a próxima oração. Peço a você que se não for inscrito, se inscreva. E também deixe um like e compartilhe esse vídeo da oração com outra pessoa. Até o próximo vídeo.